Avô, as minhas mãos cheiram às pedras da praia. Os meus olhos descobrem subtilezas na dureza das rochas. Os meus cabelos revelam as ondas rebeldes dos mares. Os meus passos não temem os lindos. O meu sorriso traz o perigo da maré suspenso num raio de sol. Avô, foste pedreiro de homens e eu sou a tua construção mais perfeita. Ensinaste-me a ler as pedras e os segredos dos búzios, a firmeza do caminhar sobre as rochas e a delicadeza dos habitantes da praia. Avô, hoje voltei ao nosso sítio de encontro de tantas vidas e todas as vidas do mundo estavam ali. Sem te ver, estiveste sempre comigo. Suspiraste comigo, cruzaste o meu olhar sobre a forma da lapa, da garça, da anemna e do dente-leão. Mas já não há oriços do mar e tu já não estás aqui. Avô, hei de voltar e o meu coração há de sentir a tua presença firme como a das pedras. Hei de sorrir de coração aberto por voltar a respirar o nosso ar. E avô, um dia seremos pedras daquelas que envolvem seres vivos há milénios e se transformam e se recriam. Um dia seremos pedras, lado a lado, só contemplar os tempos sem fim.